E agora vamos falar de turismo. Na série Viajando pelo Rio Grande, hoje a gente convida você a conhecer as atrações do município de Cambará do Sul, cidade a cerca de 180 quilômetros de Porto Alegre, que tem nos cânions uma das belezas naturais mais visitadas do território gaúcho. E uma ótima opção de passeio ao ar livre em tempos de pandemia. Situada nos campos de cima da serra, a acolhedora Cambará do Sul tem menos de 7 mil habitantes e uma natureza exuberante. A cidade surgiu a partir do movimento dos tropeiros e leva o nome de uma das árvores típicas da região, mas é mais conhecida como a terra dos cânions. Do alto, eles são imensas fendas que rasgam o solo com paredões de até 900 metros de altura, formados há mais de 120 milhões de anos. Os cânions se formaram a partir de erupção vulcânica do tipo fissural quando da separação dos continentes americanos e africanos. Primeiro com os derrames basálticos e depois com as rachaduras nesses derrames basálticos e com o processo erosivo de rios, de água, do clima, que vão formando as escarpas. A região dos aparados da serra concentra o maior conjunto de cânions da América do Sul, cenário onde a tranquilidade dos platôs, em poucos instantes, pode dar lugar à vertigem do precipício. Cambará do Sul é o único município brasileiro com dois parques nacionais, espalhados em mais de 30 mil hectares. O Serra Geral, famoso pelo cânion Fortaleza, e o aparados da serra, lar do Itaimbezinho. Todo ano, cerca de 200 mil turistas visitam o local. É uma energia muito bacana, um lugar muito bonito, não existe nada igual. Acho que a vegetação e a questão do cânion também é muito surpreendente. O vale, a planície é fantástica, vale muito a pena ver. Quem quiser tanto fazer de trekking, ou fazer de bicicleta, ou de motocross, ou até mesmo de carro, com jipes, enfim, tem várias opções. Cavalgadas, quadriciclos, voo de balão, que está começando muito forte também, e o famosíssimo Circuito das Águas, que conhece rios, lagos, cachoeira, uma região espetacular. No início de 2021, a gestão dos parques de Cambará foi concedida a iniciativa privada por 30 anos. Em troca, a empresa vencedora vai investir em infraestrutura para o turismo, e a partir de agosto, deve começar a cobrar ingresso para os parques, ainda sem valor definido. A expectativa é de que o número anual de visitantes aumente em até cinco vezes com as melhorias. Além de toda uma infraestrutura de restaurantes, portaria, segurança, a gente vai poder contar com trilhas orientadas, novos mirantes, novos pontos de interesse, plataformas, novos miradores, então, uma série de itens aí que vão abrilhantar mais ainda esses parques nacionais aqui de Cambará. Sete municípios da região também se uniram para transformar os caminhos dos quênios do sul num show parque mundial reconhecido pela Unesco, título que traria notoriedade internacional e desenvolvimento econômico. Os geoparques mundiais da Unesco, eles são uma chancela, um programa da Unesco equivalente aos patrimônios da humanidade. A avaliação da Unesco deve sair até o ano que vem. Para quem quiser conhecer Cambará, existem opções de acomodação com preços bem variados, e gastronomia com iguarias como este pastel de pinhão. Curiosidades típicas desta região de horizontes recortados por araucárias e geografia peculiar, que faz o visitante se sentir nas nuvens, um grãozinho de areia em meio à imensidão da natureza selvagem. Está aí, uma pequena cidade, mas com imenso potencial turístico. Na matéria, você viu turistas sem máscara porque estavam ao ar livre e preferiram gravar assim. A nossa equipe manteve o distanciamento. Também usamos algumas imagens de visitantes sem máscara feitas no período anterior à pandemia.